Gente, atenção, o Emoçu de Três Lagoas está necessitando de sangue, viu? A Daiane Oliveira esteve lá e traz as informações pra gente agora. A Anvisa está recomendando um intervalo para as pessoas que desejam realizar doação de sangue, porém que já foram imunizadas contra a Covid-19 ou também a influenza, que respeitem este período para fazer uma doação de sangue. E eu estou aqui com a coordenadora do Emoçu de Três Lagoas, a Karine, que vai explicar um pouquinho mais a respeito. Karine, bom dia. Explica um pouquinho como que deve funcionar este intervalo. Bem, bom dia. Este intervalo deve ser respeitado no caso da influenza 48 horas após a imunização. Este doador já pode vir fazer a sua doação. E no caso do Covid-19 nós temos duas vacinas que são autorizadas, no caso a Coronavac 48 horas e a AstraZeneca 7 dias úteis. Após este período o doador já pode vir fazer a sua doação. Então pode fazer seguramente a doação após este período sem risco nenhum. Sim, ele pode vir fazer aguardando este período que é recomendado e ele pode vir fazer a sua doação. Será muito bem-vindo. E como está a situação do banco de sangue aqui do Emoçu de Três Lagoas, Karine? Bem, o Emoçu de Três Lagoas nós estamos necessitando hoje do tipo apenas O negativo. Todas as doações são muito bem-vindas, porém o O negativo hoje é a nossa maior necessidade. Quem gosta de fazer essa doação, como que faz para se dirigir ao Emoçu, se conectar aqui com vocês? Bem, nós estamos trabalhando preferencialmente por conta da pandemia com agendamento. Pode ligar no 3522-7959 e fazer o seu agendamento ou vir, caso não consiga fazer a sua ligação. É de segunda a sexta-feira, das 7 às 12 e aos sábados. Todos os sábados nós estamos abertos também, das 7 às 11 horas da manhã. Vir bem alimentado, trazer um documento oficial com foto e será muito bem-vindo. Muito obrigada pelas informações, Karine. Fica aí, então, o esclarecimento a respeito deste intervalo, que deve ser respeitado de forma segura. Para quem assistiu, então, está aí a informação. E lembrando que o Emoçu está precisando de doações, todos são bem-vindos. Nós deixaremos também no portal do JP News mais informações com detalhes para você que deseja fazer a doação aqui no Emoçu.